Boa, acabei de escrever, escrito na hora MCZM aí pra vocês aí, se tá ligado, mandando na hora assim a música dele Tipo filme de ação, entro no seu pensamento, roubo o seu coração Derreto você por dentro, não vem paga de artista, porque eu sei que você quer É só na tarde deste e andar na santa fé Tipo filme de ação, entro no seu pensamento, roubo o seu coração Derreto você por dentro, não vem paga de artista, porque eu sei que você quer É só na tarde deste e andar na santa fé